Você vai ver aqui se está tudo ok, beleza? Vamos tirar do lado de cá. Vou os palafurinhos aqui. Quero dizer, pula do marcão, né? Pula do marcão. O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar aqui, certo, gente? Vocês podem riscar. Aqui assim, ó. Para saber a posição da peça. Então, o ventilador? Também. Vai trazer. Domingo até duas horas. Vai trazer no domingo também pode trazer até duas horas. Tá bom. Porque às vezes não tem tempo agora, né? Tá. Às vezes o marido precisa trazer também, trabalha. Então pode trazer no domingo. Tá bom. Aí eu abro na hora aqui. Beleza. A panela é na hora, né? É. Podendo fazer, tudo eu faço na hora. Tá. Tá bom? Aqui é na hora. Pra agradar o cliente. Deixa eu ver aqui. O marcão perdido. Foi perdido. Coisa, hein? Pera aí. Aí, vou entrar de novo. Sete. Sete? É. Das dez às sete eu estou aqui. Aí. Entrei novamente. Demorou um pouquinho, né, gente? Eu pensei que tinha conectado. Mas não estava conectado. Mas aqui estou. Beleza? Obrigado. Obrigado pelo sim que me deram aí. Muito obrigado. Agora entrou. Deixa eu ver. Aí eu estou. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Não é que tenha paciência. Porque nesse mundo, nossa, é maior problema. Internet nova. Top de linha. Mas ela dá uma limitada. Não sei o que acontece. Ela desconecta. E dá limitado. Se você aí mexe com informática. Essas coisas aí. Internet, né? Dá um toque pra mim aí. Se é problema do meu computador. Ou é problema da provedora, né? A pessoa que me fornece aí. Essa magnífica imagem, né? Então eu não sei. Se você aí pode me ajudar. Dá um toque aí no comentário aí. Ela dá aqui no... Do ladinho, né? Ela dá limitada. Eu nunca vi no outro meu computador. Não acontece isso. Quando ele sai, ele sai de uma vez. E não volta mais. Mas esse aqui não. Esse sai, a gente conecta. E ele torna a voltar de novo. Agora eu não sei se é o meu computador que está desconectando. Ou se é alguma coisa aqui que eu tenho que fazer. Ou... Mas porque esse é eu lá na companhia, né? Se você puder me ajudar aí. Dá um... Faz um comentário aí. Dá um... Uma... Cuidazinha de chá pra Marcos Mestre saber sobre isso. Beleza? Bom... Então nós vamos aqui. Vê se queimou. Tomara que não, né? Deixa eu baixar aqui pra... Tô mostrando o trabalho. Eu tô me mostrando. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho a câmera bem pertinho, certo? Aonde vocês podem ver o vídeo depois nos vídeos. E mais próximo, certo gente? E alguns detalhes também que não dá pra ver, certo? Então vamos aqui. Deixa eu ver. Vem aqui. Não tá presa pelas engrenagens aqui. Agora vocês veem aí. Vocês... Vê, né? Vocês... Tira uma base aí. Como dá trabalho. Isso aqui é só pra desmontar, gente. Depois tem que montar tudo de novo. Veja você. Por isso que tem que cobrar, né? Se não cobrar também não dá pra trabalhar. Né? Aqui é o covo de... De 30 a... 40 reais. Pra consertar o ventilador, certo? Mas tem hora que não dá certo. Aí você acaba... Só ficando na experiência. Isso aqui já foi mexido. Né? Foi já tentado se consertar qualquer coisa. Então aqui nós vamos tirar essa caixinha de engrenagem. Porque é obrigado a tirar, senão ela não solta. Certo, gente? Aqui, ó. Caixinha de engrenagem, certo? Agora sim. Agora o motorzinho vem pra cá. Ó. E aqui nós podemos... Fazer uma análise. Certo? Ó. Aqui tá até meio... Desengripante. Desengripante, né? Do outro lado da bucha, né, gente? Certo? Se ele roncasse... Aí já era... Podia ser o problema da bucha aqui, né? Mas... Nem roncar não roncou. Eu não quero passar aqui porque tá com uma crosta aqui. Uma crosta. Então o que acontece? Aí eu vou ter que dar uma... Uma raspada. Certo, gente? Quando terminar a live, né? Eu vou mostrar pra vocês... Pra terminar, quer dizer, né? Para terminar a live... Eu vou mostrar pra vocês... Quem esteve conosco no dia de hoje. Certo, gente? Quem esteve conosco no dia de hoje. Tem que limpar o eixinho, né? Senão não sai. Certo? Porque ele é bem justinho, né? Aqui ele já sai com facilidade, viu? Visualmente... 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 Não está queimado. Certo, gente? Então eles vão partir para o fusível, certo? O fusível... É embremático. Ele está aqui dentro, ó. Nesse monte de fio aqui, certo? De forma que...